Essas histórias, né? Mas eu acho que não combinava, esse meio agressivo, eu acho que não combinava com o... Mas ele tinha tanta determinação que ele podia fazer o que fosse, ele ia fazer bem feito. Era amante de cinema, conhecia tudo sobre cinema, sobre os diretores, o vídeo dele funcionava. Se deixasse o dia inteiro vendo filmes, lia romances, muitos romances. Era assim, era... O Hugo era a minha alma gêmea. Ele era um rapaz diferente do perfil do policial comum, ele era uma pessoa culta, inteligente. O jovem Hugo, um ótimo aluno do Colégio Marista de Ribeirão Preto, queria ser policial nas perigosas ruas do Brasil. Longe do charme da fantasia, dos seriados da TV. A ideia não agradou ao pai dele, Elso Tornatório. E na hora do vestibular, a pressão do pai deu resultado. O Hugo acabou fazendo vestibular para medicina no Rio de Janeiro. Passou, mas não estava feliz. Nem ele, nem a mãe. Tanto que eu chamei o Hugo e falei. Hugo, não vai, não baseia no pedido do teu pai. Hugo! Hoje a gente arrebenta, meu. Uma super festa cheia de mulher bonita e liberada. Vamos nessa. Falando sério, meu. Sei lá o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero ser médico. Eu não quero ficar aqui no Rio. O que ele queria mesmo era fazer direito para prestar um concurso para delegado. Em 86, Hugo Tornatório estava de volta a Ribeirão Preto. Ali retomou o projeto de vida que o pai não queria. Passou em segundo lugar no vestibular para a faculdade de direito. No retorno a Ribeirão Preto, Hugo Tornatório conheceria uma pessoa que passaria a ser fundamental na vida dele. Ana Lúcia. No primeiro encontro, Hugo não falou dos planos de ser policial. Diz que queria ser promotor. Ou quem sabe juiz. Ana Lúcia gostou da ideia. Mas a vocação de Hugo ia falar mais alto novamente. A polícia corre risco o tempo todo, Hugo. E nós, os nossos planos para o futuro? Não muda nada, Ana. Aqui em Ribeirão é tudo mais tranquilo. E é só uma fase. Eu preciso fazer isso. É isso que eu quero fazer, Ana. Eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Isso está em mim. Aqui dentro. Eu sonho com isso desde criança. E eu não vou desistir. Hugo Tornatório se dedicou integralmente à academia de polícia. Mas ao terminar o curso, uma surpresa estava à espera do jovem detetive. O primeiro posto de trabalho de Hugo foi o município de Ipuan, conhecido pela tranquilidade. Foram dois anos que demoraram muito a passar. Hugo queria ação. Ele não aguentou tanta paz e pediu a ajuda do irmão Nicola, um jornalista influente, para conseguir uma transferência. Em pouco tempo, as pescarias de Ipuan ficaram para trás. Hugo agora estava no 5º Distrito Policial, situado na área mais violenta de Ribeirão Preto. Só que desta vez, quem não gostou foi a mãe dele. Fiz especialmente para você, meu filho. E o Hugo, não veio almoçar? Nada. Está lá naquela delegacia, um horror. Ele conta cada história, meu filho. Você que conhece tanta gente. O que é, dona Hebe? Você está querendo me pedir alguma coisa. Ele podia vir para o quarto DP, aqui pertinho de casa, onde o trabalho é menos perigoso. A Ana Lúcia anda muito assustada. A Ana Lúcia, né mãe? Tá bom. Olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Tá bom? Mais uma vez, Hugo Tornatório não foi dono do próprio destino. Foi transferido para uma delegacia mais calma, tão perto da casa da mãe que ele vivia almoçando por lá. Foi nesta delegacia, o 4º Distrito, que Hugo sentiu por pouco tempo o gosto de ser um policial de verdade. Ele queria desvendar os casos no tempo mais breve possível. Ele se interessava profundamente pelos casos. Eu passei a admirar ele, porque era uma pessoa inteligente. Ele era uma pessoa tirada, uma pessoa que sempre tinha a outra chegar na delegacia com uma ideia para fazer um tipo de policiamento, uma coisa. Ele estava sempre inovando, sabe? Ele tinha esse dom, né? Ele gostava muito, porque são situações iguais a que ele criava quando pequeno, né? Investigações de policiais mesmo, né? Então ele estava no que ele gostava. Em 3 de setembro de 91, véspera do dia em que morreu, o Hugo Tornatório tomou uma decisão intrigante. Pegou a mulher de surpresa e foi com ela a uma agência bancária situada a 100 metros do local onde ele encontraria a morte. Como vai, Clarence? Tudo pronto? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Eu vim fazer uma coisa que já devia ter feito há muito tempo. Eu acho melhor a senhora mesmo ler os termos do contrato, já que é a beneficiária. Seguro de vida, mas... Meu amor, eu sou um policial. Se alguma coisa me acontecer, você não vai ficar desprotegida. Possivelmente na mesma hora em que Hugo e Ana Lúcia estavam no banco, a quadrilha que ia assaltar a cidade no dia seguinte fazia outro tipo de plano. E aí, meu, como é que vai ser? É um banco em Ribeirão Preto, molezinha. Já fizeram esse banco duas vezes sem problema. Quer dizer que eu só pedi licença entrando. Bom, então preste atenção mesmo, a gente vai fazer o seguinte. Daqui a pouco, se alguém tentar reagir, a gente aperta. O ódio eu divido com duas pessoas. Eu divido o ódio com Caló e com Ripamar. Vem cá, 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 vem cá. Pé, rada, gente. Neste sábado, depois do Jornal Uji. Eles chegaram por causa de uma investigação. Eles saíram um pouco mais tarde para a ronda nas ruas, onde procuravam ladrões de toca-fitas. Nós costumávamos fazer essa ronda a pé após as 13, 30, 14 horas, a hora de maior incidência. Então naquele dia, porque nós estávamos nesse caso, nós não fomos nesse horário, nós atrasamos, né? Calói, o banco tem porta giratória com segurança armada e tudo, meu. Botaram porta giratória na agência. Essa porcaria não estava aí há duas semanas. A gente não vai conseguir. Tem detector de metal, cara. Ferrou tudo. Vamos sair fora daqui, meu? Essa porta não estava aí quando eu levantei a situação. Vamos para o outro banco. Ninguém sabe qual a esquema desse banco, meu. Esqueve o mesmo de sempre, parceiro. A gente entra gritando. Arrega todo mundo. Se alguém tentar reagir, a gente aperta. Por mim, tudo bem. No momento em que a quadrilha decidiu assaltar o outro banco, há poucos quarteirões dali, Hugo Tornatório e o parceiro Ribamar começavam a ronda. Era por volta das... Era umas 10 para as 4, meu. Nós saímos a pé do distrito. Eu tinha um 38, um cara de 38. Seis... Seis tipos. Ribamar? Oi? Esse carro com o vidro aberto aí, meu. Ué? Será que foi roubado? O que é a porta? Não. Deixaram aberta mesmo. Uma placa de São Paulo. Ah, parece normal. Melhor dar uma checada. Isso pode ser veículo roubado. São Paulo, aqui é o Tornatório falando. Eu quero informação sobre o veículo estacionado da Avenida Independência. Câmbio. Hugo e o parceiro dele não sabiam. Mas dentro da agência bancária, mais uma vez, os planos da quadrilha não iam dar certo. Todo mundo me chamou de assalto. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Vai, 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 vai. É o Antônio Fontes Rodrigues, conhecido como Gordo, assaltante de banco. O Karloei, ele já está no crime há longo tempo. Desde o final dos anos 70. Já esteve preso várias vezes e conseguiu fugir. Uma coincidência trágica vai colocar frente a frente assassinos em fuga e dois policiais que não sabiam do assalto. Nós percebemos que vinham em direção a nós três elementos. Quando eu comentei com ele que, pô, alguma coisa até rara, né? Vamos ficar espertos. São os olhos, Calói. Agora melou tudo, meu. Fique esperto, saque frente para andar mole. Vamos dar um jeito de pegar a conta. Fique esperto, tem que ter alguma coisa estranha. Avenida Independência, Bonob de Júlio. Cepal, câmbio. É a gente ou eles? Acerto. Humas! Livro! Light obra! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando meu filho dava plantão à noite, eu ficava muito preocupada, eu rezava, eu acordava muito de noite e ele falava, mãe, não se preocupe, nós somos Cosme e Damião, nós nunca andamos sozinhos. Nós sempre estamos em dupla, para um proteger o outro. Mas ali na esquina, um não protegeu o outro. E ele era um menino doce que eu falo, já era doce e continuou doce até o último dia da vida dele. O Hugo era minha alma gêmea. No próximo bloco, o desabafo de uma mãe que acredita que o filho poderia estar vivo. As aventuras do Superman, neste sábado, duas e meia da tarde. Estupidamente, sem que ele soubesse sequer porquê, tomou aquela rajada de metralhadora. A mãe de Hugo não se conforma e acusa o parceiro Ribamar. No dia do enterro, o que eu mais ouvi dos investigadores, amigos do Hugo, foi uma palavra. Dona Hebe, que pena, o Ribamar medrou, que é um termo da polícia. Isso eu ouvi a noite inteira. Foi uma pena, mas o Ribamar medrou. Talvez a gente tenha compreendido por certos colegas que, às vezes, doíram da nossa capacidade, mas que eu fiz na época o que eu podia fazer e que, dentro da minha capacidade, não teve jeito de poder livrar ele naquele dia, porque tanto poderia ser ele, como poderia ser eu também. Foi ele, né, mas que Deus tenha ele em bom lugar e que, talvez, um dia a gente vai se encontrar também, né. E o ódio, o ódio eu divido com duas pessoas. Eu divido o ódio com o Calói e com o Ribamar. Eu não sei se é mais por querer ver o Calói preso ou se é mais para saber por que o Ribamar não ajudou o meu filho. Eu tenho a minha consciência tranquila e durmo todas as noites tranquilo. Só tenho saudade, o resto não tem nada. O investigador Hugo Tornatore foi assassinado em setembro do ano passado. Nesses nove meses, apenas foi capturado um dos três acusados, Antônio Fontes Rodrigues, o Gordo. O chefe da quadrilha e conhecido ladrão de bancos em São Paulo, José Carlos Noel Calói, ainda continua foragido. As homenagens a Hugo Tornatore foram além das que são prestadas aos policiais mortos no combate ao crime. Enterrado como herói, ele deu nome ao quarto distrito policial. Ele ganhou uma foto de honra na sede do sindicato dos policiais de Ribeirão Preto. Ele não vai voltar. Eu tenho certeza. Mas do jeito que está, sem eu saber toda a verdade, sem eu ver o Calói preso, sem ver a reconstituição do crime ali na esquina, sem saber aonde estava o Ribamar, eu não morro. Eu vou ficar assim, do jeito que eu estou. Eu sinto a presença dele na minha mão, quando estou na viatura, sinto a presença dele constantemente. Na busca da Kombi usada para a fuga, a polícia identificou José Carlos Noel Calói e Antônio Fontes Rodrigues, o Gordo. Eles foram reconhecidos pelo inspetor Ribamar e por testemunhas da tentativa de assalto ao banco. O Gordo está preso, mas Calói está foragido e os outros cúmplices não estão sequer identificados. Se você tem alguma pista que leve à prisão deles, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. O assaltante William Sinelli foi morto num tiroteio com a polícia militar, quando tentava roubar um carro no engenho de dentro, subúrbio do Rio de Janeiro. William Sinelli era acusado de ser um dos assassinos da jovem Ana Carolina, morta numa tentativa de assalto a 200 metros do palácio do governo do Rio de Janeiro. Um crime que chocou o país em abril do ano passado e que foi mostrado na estreia de linha direta. Na troca de tiros com a polícia, um sargento ficou ferido. O sargento Severino Martins Cruz foi baleado por William Sinelli na perna e no peito. O sargento está internado em estado grave no hospital da polícia militar. O William, junto com mais um comparsa, estavam pilotando uma moto na área da Rua 2 de fevereiro e foram tentar roubar um carro no sinal, por isso por volta das 15 horas mais ou menos. Estava um policial militar e seu filho. O policial militar reagiu, houve uma troca de tiros e o William foi baleado na bidona. Como na saída do túnel Santa Bárbara, quando Ana Carolina foi assassinada, Sinelli estava na garupa da motocicleta. Logo atrás, um carro dava cobertura com outros quatro ladrões. Ao entrar tranquila neste túnel, Ana Carolina teria apenas dois minutos de felicidade na vida. Andaria pouco mais de mil metros. Lá fora, um destino traiçoeiro a esperar. Ao ser cercada, a menina, apavorada, tirou o pé da embreagem bruscamente e o carro deu um trampo. Parecia que ela ia arrancar. Queria fugir. O bandido se assustou e acabou de espalhar o ar. Ana Carolina foi assassinada no dia 14 de abril do ano passado. Na época, o William Sinelli foi preso, mas não ficou nem três meses na cadeia. Ele fugiu no dia 17 de julho. Sinelli saiu pela porta da frente. A fuga dele foi uma troca de nomes, né, de uma pessoa que teria um alvará e ele saiu no lugar dela. Poucas pessoas compareceram ao sepultamento de William Sinelli no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. De todos os envolvidos na morte da Ana Carolina, agora só resta livre, né, por enquanto, o neguinho da Ana. Ainda não temos nenhuma pista sobre ele, né, mas continuamos a investigar, a dirigenciar, no sentido de localizá-lo e prendê-lo o mais rápido possível. Ele é conhecido como Daniel, ou neguinho da Ana, apontado como o assassino de Ana Carolina. Linha direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Terra Nossa. Até quinta e uma boa noite.